É o convite, vem desfrutar o amor de Deus Vem desfrutar o amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que meu rei me dá Em seu coração Fica a minha glória, Ele quer te dar Restaurar o seu mar Paz a mim, Ele quer trazer Pra você Vem desfrutar o amor de Deus Vem desfrutar o amor de Deus Paz a mim, Ele quer trazer Pra você Vem desfrutar o amor de Deus Agora que a gente tem a segunda parte Deus é o consorso, Deus é o consorso, Deus é o consorso, Deus é o consorso, Deus é o consorso Paz a mim, Ele quer trazer Paz a mim, Ele quer trazer Pra você Paz a mim, Ele quer trazer Pra você Paz a mim, Ele quer trazer Paz a mim, Ele quer trazer